Mas vamos ver o que interessa, né pessoal? Né filho, o que você ia falar pra mim? Você queria apostar uma corrida até lá no carro? Olha aqui pra gente, aqui Não, mas eu não vou não Eu não vou aceitar não Ah, o carro tá pra cá, ó Tá pro outro lado, esqueceu? Então é o seguinte pessoal, o assunto do vídeo hoje É sobre Será que vale a pena ainda vir pra cá pros Estados Unidos? Pra cá pro estado de Massachusetts? Será que vocês vão conseguir encontrar O trabalho, será que vocês vão conseguir Se legalizar E tudo isso eu vou estar falando nesse vídeo Então já se inscreve aqui nesse canal Se você não é inscrito, aproveita Porque é de graça, né? Você tá colhendo informações importantíssimas Às vezes coisas que você precisa saber E que se você não souber Quando você chega aqui nos Estados Unidos Você vai sofrer Eu conheço muitas pessoas que maratonaram o meu canal Desde o começo até agora E eles estão muito satisfeitos Pelos vídeos que eles assistiram Então você que tá aí Do outro lado agora também Pela primeira vez Se inscreve E é muito importante que você ative o sininho Por quê? Porque o YouTube não tá notificando A galera que não tem o sininho ativado Tá? Então provavelmente se você não fizer isso Você nunca mais vai ver Nenhum tipo de conteúdo aqui no meu canal E se você quer vir pros Estados Unidos um dia Porque a gente tá vendo Como é que tá a situação no Brasil, né? Não tá fácil Nunca foi tão fácil, né? O brasileiro sempre sofreu muito aí no Brasil Que eu mesmo sei Porque eu venho de família pobre, né? Então eu sou o tipo de pessoa Que eu preciso quebrar o ciclo de pobreza Da minha família, né? A gente sempre fala isso pra vocês E eu não quero que o meu filho Olha só O tamanhozão que ele tá agora Quem me acompanha desde o começo sabe Que quando eu comecei o canal aqui Ele tinha dois anos de idade Ele é bebezinho ainda Agora olha o tamanho que ele tá já Já tem quantos anos? Seis anos Já fala de tudo em português Tá aprendendo inglês agora, né filha? Uhum Sabe falar todas as cores Sabe falar os números Até quando você consegue contar? Seis Até cem já? Ele chegou falando que podia contar até dez Depois até vinte Agora até cem, tá vendo, gente? Não vou pedir pra ele contar agora Porque senão vai prolongar demais o vídeo E eu quero falar sobre o que interessa pra vocês Sim, pessoal É o momento Na verdade, na minha opinião É o melhor momento de vir para Massachusetts Por que, Rony? O melhor momento Primeiro Tá acabando o inverno Hoje já não tá tão frio, tá? Hoje vai dar uma máxima de dez graus Então tá gostoso demais o clima O ambiente Nessa temperatura, pra mim É uma das melhores temperaturas que tem De dez a quinze graus Se ficasse assim pro resto da vida Esse lugar aqui seria o paraíso, literalmente Entendeu? Tá tendo uma obra ali, filho Será que a gente vai poder passar? Acho que sim, né? Já faz dia já que fizeram Olha só esse trabalho que fizeram aqui Eu acho que vamos fazer uma driveway grande aqui Projeito aí Tem uma Uma escavadeirazinha aí parada Final de semana, né? Hoje é domingo Pra quem não sabe E aí é o seguinte Agora você também tem direito Tem um privilégio De ter a carteira de motorista De Massachusetts Vocês não tem ideia Vocês que estão aí agora assistindo Não tem ideia de quanto isso é importante Porque antigamente Todo mundo que chegava aqui 98% não podia tirar a carteira Porque tava com o vício de turista Ou às vezes com o vício de estudante Mesmo o vício de estudante Você precisa de um documento Emitido pela escola Pra você poder tirar Senão você não tira O que foi, filho? Deixa isso aí, deixa aí Não deixa não Sujar a sua mão E aí é o seguinte, gente Mesmo com tudo isso Você não tirava ainda Demorava um tempinho Pra poder tirar Mas tirava, entendeu? Não vou dizer pra você que não tirava Mas Agora Qualquer pessoa Acima de 16 anos O que é, filho? Eu tenho um bicho aqui Ah, mostra aqui Olha lá, galera Ele comprou ontem É um Pokémon É porque ele foi dormindo pra casa ontem E esqueceu de levar Mas agora ele vai brincar bastante aí Deixa eu botar o seu celular Pra carregar Por exemplo, né, filho? Uhum Olha o celular do menino De 6 anos É um iPhone 11, né, filho? Uhum Que era o do Renato Você pediu, né? Você pediu e agora Você ganhou Aí é o seguinte, gente É A carteira de motorista Vai começar o verão agora A partir de março Então você que tá vindo Esse vídeo agora, né? No meio de fevereiro Oi Eu posso levar? Pode No meio de fevereiro Já compra a passagem Agora pra março Porque É Já tem muita oportunidade aqui De trabalho Mas Agora em março Vai aumentar mais ainda Então Né? Eu sempre aconselho vocês A vir pra cá Pela porta da frente Fazer as coisas certas Chegar aqui Procurar advogado de imigração Não queime esse cartucho Esse país é um país abençoado Inclusive eu tô indo pra igreja agora Entendeu? Tô indo pra igreja 15 minutos Aqui lá E eu vou tá falando com vocês Mais coisas ainda No decorrer dessa Ida daqui até a igreja Entendeu? Quer falar também Quer falar o que, amor? É Eu tô jogando Pesca XD E eu tenho Tem que colocar pra carregar Esqueceu? É mesmo Aqui o carregador É Eu tô jogando Pesca XD Pesca XD É E aqui Eu tenho Um monte de coisa Rara Que Esse jogo Quando você tiver 7 anos Eu vou comprar um PC game E você vai ser um Um YouTuber game Pode ser? Pode ser Então tá bom Daqui um ano É aqui Daqui um ano, gente Eu vou ter que comprar um Um computador Um PC game Pra ele Um dos três Que eu tenho Não, filho O pessoal não tá muito interessado não Pode ficar jogando aí de boa Porque o meu público É só de gente grande Entendeu? No seu público Vai ser de criança Quando você criar o seu, tá? Tá Mas beleza Que bom que você tá conquistando Coisas raras aí, né? É Aí, gente Chega aqui nos Estados Unidos Calça e sandália da humildade, pessoal Entendeu? Humildade é tudo Em qualquer lugar Porque quando você chega já Com o nariz empinado Você chega já Querendo botar a banca Pra cima dos outros Querendo arrumar confusão Não vai dar certo Entendeu? Outra coisa Tem muita gente que chega aqui E se aproxima de algumas pessoas Que tem as informações Que ela quer Aí daqui a pouco Já vira as costas Isso é feio demais, cara Não se aproxime de ninguém Nessa Com essa intenção Não vale a pena Não vale a pena Porque você vai se queimar Com um ciclo de pessoas Que tá ao seu redor Porque uma pessoa Que tá ali Às vezes É uma amiga de 10, 15 Que tá Que tem potencial De ser seus amigos também E não é bacana, entendeu? Não é bacana você fazer isso Eu sou o tipo de pessoa, cara Que se eu estiver com você Eu tô contigo até o fim Vamos até o fim Não vou desistir de você E eu espero que Que a pessoa que tá do outro lado Também não desista de mim Porque se ela desistir Quem vai tá perdendo é ela Entendeu? Ali, ó Por exemplo O semáforo ali abriu Quem tá vindo reto Tem preferência Então eu fiquei esperando Pra ver se a pessoa Ia vir reto Mas ela não veio Aí começaram a buzinar Pra ele lá Eu falei Então vou aproveitar Essa chance aí Vou virar logo E aproveitei Olha só Lembra daquela Rua desburacada? É aqui, ó Agora eu tô passando Na avenida A Rua desburacada Ali não tá aquela escalade Ali, ó Tá vendo? Do outro lado lá, ó Esses dias vão arrumar Isso aí é fato Só que tem que esperar Um pouquinho mais Acabar mais o inverno Porque não adianta Ficar tampando buraco Aí a neve cai E vem E se faz Esburaca tudo de novo Então não adianta Esperar mais um tempinho Enquanto isso O pessoal vai rasgando pneu Fazer o que? Não tem muito o que fazer, não Dá pra perceber na filmagem Dá pra dar umas balançadas No carro, às vezes Mas, galera Quer vir pra cá? Outra coisa Ah, Rony Mas eu tenho família Eu tenho filhos E não sei o que E tal Eu não quero deixar eles pra trás Traz todo mundo, gente Traz todo mundo Entendeu? De repente Você vai sofrer muito Aqui no começo Como eu sofri, por exemplo Mas depois Do meio pro fim As coisas vão se encaixando Vai dando tudo certo Agora não dá É pra você simplesmente Não vir por causa disso Falar pra você mesmo Que esse obstáculo É muito grande E que não dá pra você encarar E simplesmente Ficar no Brasil Até falir Né? Eu já falei algumas vezes Aqui no meu canal Que tem muita gente Que às vezes Tinha empresa no Brasil E por esse motivo Não queria Sair do Brasil Não queria vir pra cá Pros Estados Unidos Porque fala Pô, tem minha empresa aqui Eu vou lutar nela Até onde eu ver Que dá certo E infelizmente Não tá dando Eles estão bloqueando As contas das pessoas Entendeu? Qualquer coisa que acontece Eles bloqueiam as contas Na justiça Então Eu vou falar Vou ser sincero pra vocês Eu não volto mais pro Brasil Não volto Não volto Não volto Não volto Se qualquer dia Eu enjoar dos Estados Unidos Ou os Estados Unidos Se enjoar de mim Querer me tirar daqui Eu vou pra outro lugar Na Europa Austrália Japão China Qualquer outro canto Mas não vou Não volto pro Brasil Não volto Não vale a pena pra mim Ir pro Brasil Então se eu tô aqui Há quatro anos E tô Daqui Vinte dias Vai fechar quatro anos E tô pensando dessa forma Imagina você que tá aí A situação que você não tá vivendo Trinta e quatro reais Um pacote de arroz Dez reais Um pacote De um quilo De tomate Onze e pouco De batata Meu amigo Tomate Batata Arroz Essas comidas mais básicas Assim É tão barata Aqui nos Estados Unidos Tão barata Se você quiser comer todo dia Assim muito bem Você come Qualquer pessoa Não precisa ser rico Não precisa ganhar tão bem Ganhar no salário mínimo aqui Você se alimenta bem Até A gente tem que tomar cuidado Com as alimentações Nesse lugar Pra não engordar tanto Porque tudo Tudo muito Muito na mão Assim É muito fácil Entendeu Tipo assim Eu tava até mostrando No Walmart esses dias É O pessoal fala Ah Rony Eu como fast food Porque é mais rápido Que não sei o que Ipaipum Cara No Walmart Tem um monte de salada Lá tudo pronta Não só no Walmart Mas qualquer mercado Que você for Varejista Vai ter Até os atacadistas Também Às vezes eles tem lá Umas coisas prontas Já que é só você pegar E chegar em casa E comer Entendeu Então não tenho desculpa Entendeu Não tenho desculpa Pra se alimentar bem Pra ter uma vida saudável Até porque O que que adianta Você ter uma vida saudável E Quer dizer Você ter uma vida Com muito dinheiro Aqui nos Estados Unidos Mas não ter uma vida saudável Você não vai usufruir Daquele dinheiro Que você conquistou Então O que que adiantou Não adiantou nada Gente Não adiantou nada Então Tem um número De WhatsApp Aqui embaixo Se você precisar Falar comigo Pode entrar em contato Ele cai no número Que fica É um número comercial Não é o meu número Pessoal Entendeu Pra você falar comigo No meu número pessoal Você tem que Fazer a mentoria Pra poder Você conseguir Falar comigo Entendeu Então Fiquem ligados aí Porque Quanto mais informações Vocês tiverem Menos perrengue Menos problemas Vocês vão passar Aqui nessa terra E eu já sofri Tudo que tinha que sofrer Pra saber Tudo que eu sei Entendeu Não venha pra cá Achando que você vai ser Principiante De Que não Entendeu Eu conheci um cara Que ele foi Pra Guiana Francesa E lá na Guiana Francesa Ele ficou Morando dentro de um carro Comendo pão Durante Trinta dias E isso tudo a pé E sem dinheiro Imagina Aqui não faz nada Se você cair em Nova York Ali meu amigo Primeira coisa que aconteceu Com ele em Nova York Quando ele chegou Foi um golpe De um falso Motorista de Uber Que cobrou Duzentos e cinquenta Pau pra ele Pra poder levar ele Até o hotel Sendo que Um Uber normal Seria uns oitenta Sessenta Oitenta dólares Mais ou menos Ele já gastou Logo Duzentos e cinquenta Então não é assim Aqui tem muita oportunista Tem muitas pessoas oportunistas E se você não souber As informações necessárias Você vai se arrepender Entendeu E outra coisa Fazer assessoria comigo Na minha opinião É barato Porque o tanto de correria Que você faz O tanto de lugar Que você vai Pra poder resolver as coisas Só se você for Só de pagar Uber Já dá mais Do que o que você paga Pra mim Só pra você ter uma ideia Se você calcular mesmo Todo mundo que fez Ficou satisfeito Não teve um que reclamou Não que não presga Esse cara aí Não, não tem O valor é o valor justo É o valor que realmente A gente sabe que Que vai ser O importante Tudo aquilo que a pessoa faz É muito importante Pra ela No começo E depois No próximo dia A pessoa já tá mais tranquila Já tá mais Aliviada Com Com a chegada Aqui nesse lugar Beleza Então quer vir Pra cá Pros Estados Unidos Aproveita que tá Acabando esse inverno Né Se você não veio Durante o verão Aproveita agora Porque agora é o momento Não tem mais desculpa Ah Rony Mas eu não sei Se eu vou ficar legal No país Não tem desculpa Tem consulta grátis Com o advogado Entendeu Como é que eu faço Pra trabalhar Tem como fazer White number Pode fazer White number Lá na Seventex Eles fazem pra você Ah Rony Mas o white number Não é um trabalho Não é um número Pra trabalhar Não Realmente não é Mas muitas empresas Aqui Preferem que você Tenha o white number Do que não ter nada Né Pensa bem É muito melhor Você chegar lá Com o white number Na mão do Na mão do Do dono da empresa Do que sem nada Né Então Tem muitas coisas Que vocês vão saber Quando chegar aqui Nessa terra Muitas coisas Que não podem ser faladas Assim abertamente Apertamente Mas Quando você chega Você vai descobrir tudo E E aí Você vai ver Que é top Olha só Aqui já é uma rodovia Na rota 1 Que eu sempre passo nela Inclusive agora Pra ir pra igreja Eu tenho que passar Já não tem nenhum buraco Tá vendo Tá perfeito Mas na rodovia 95 Tá com muito buraco Porque passa muito caminhão E aí Destruiu bastante A pista lá Na 95 Eles passam lá Como é uma rodovia Muito movimentada A noite eles passam Recapando esses buracos Porque realmente É muito perigoso Né A pessoa bater no buraco E se jogar o carro Pro lado Assim Acabar acontecendo Um acidente E é pior Então eles preferem Interditar aquela pista Toda Pra poder fazer O conceito Desses buracos Tampar os buracos Mesmo Né E Fica até Não fica a mesma coisa Do que uma pista Dessa aqui Perfeita Desse jeito Mas É melhor do que nada Né Então Outra dica Pra vocês Que estão vindo Escolham Escolham Cidades Perto De onde tem Muito brasileiro Ah Rony Mas eu quero fugir Dos brasileiros O pessoal fala Que o brasileiro Não presta O brasileiro é isso O brasileiro é aquilo E você vai falar Com os americanos Como meu amigo Se você não sabe Falar inglês Explica pra mim Você vai falar Com os americanos Como Eu também Tenho a mesma Percepção Tem brasileiros Aqui que não prestam Mas Você vai falar Com os americanos Como Se a pessoa Não presta Você tem que olhar Sondar ela E saber Né Você não vai saber No primeiro dia Talvez Mas no segundo Ou terceiro Você já vai saber Se a pessoa Presta ou não Ela vai se Ela vai falar Alguma coisa Que vai Deixar que você Entenda Se ela é boa Uma boa pessoa Ou uma má pessoa Então Everett Uma das cidades melhores Pra você chegar Que é do lado De Boston Tá É colada com Boston Tem as adversidades Que eu já falei Alguns vídeos anteriores Então assista Os vídeos anteriores Aí Né Negócio de estacionamento Essas coisas Mas Nada que te impeça De fazer Dar certo Tá Nada que te impeça Dá pra continuar Dá pra viver ali Dá pra fazer tudo Entendeu Porque Everett Rony Todo mundo fala Que Everett Já tá muito saturado Tá mesmo Mas é bom Porque tem muito Patrão lá Tem muitos patrões Já saindo ali Pro serviço Já te levam Entendeu Agora se você mora Num lugar afastado Como é que você vai Chegar até seu patrão Você vai ter que vir de carro Então você vai ter Obrigatoriamente Que comprar um carro Você vai ter que alugar um carro Não vai ter como fazer nada De repente Não tô falando aqui Que é fácil também Mas De repente Você pode encontrar Um patrão tão próximo Que dá tempo De você comprar um carro Depois Entendeu Olha só que loucura Mas é lógico Que o carro É extremamente importante Porque não é só trabalho Você vai ter que ir no mercado Você vai ter que comprar Suas coisas Você vai ter que passear também Não é porque você chegou Nos Estados Unidos Que você tem que só Focar no dólar E esquecer o resto Você tem que ir pra academia Fazer exercício físico E aí você precisa do carro Reveret é uma boa opção Maldem é uma excelente opção Medford Summerville É tudo na mesma bula ali Pertinho de Boston Do lado de Boston Austin Brighton Também é perto Pra quem vai estudar Tem muitas escolas de inglês lá Em Austin Perto de Harvard Do lado de Harvard Do lado da MIT Do lado do Cambridge College Que também é uma faculdade top Demais Tudo perto ali Tudo perto ali Naquela região E Boston Ninguém mora em Boston Tipo assim Se você quiser morar em Boston Você vai morar ali Na região de este Boston Que é um lugar Que tem muitos hispanos Eu não aconselho tanto Ali é muito mais saturado Do que Everett Sem contar que não tem Tantos brasileiros Mais hispanos Então Os hispanos Eles se defendem muito Mas Pessoas de outro lugar Não dá muito certo Com eles não Tipo assim Se um hispano Estiver dentro do restaurante E tiver 10 brasileiros Ele vai tirar os 10 brasileiros E colocar 10 hispanos Lá pra trabalhar perto dele Lá Pra se sentir confiável Pra ter confiança Nas pessoas Que estão perto dele Entendeu Então Eu não acho que é confiável Ter amizade com hispanos Não Mas Você quem sabe Eu não teria Eu prefiro ter amizade Com brasileiros Então Se for pra ter amizade Com Um imigrante Entendeu E Depois Que você já chegar Tiver tudo estabilizado Tudo bonitinho Corre atrás De estudar seu inglês Porque Sem inglês Aqui Você não faz nada Eu tenho inglês Básico Mas quando eu converso Com um americano Que conversa muito rápido Eu não consigo entender Infelizmente Até no filme Eu estou forçando a barra Ainda até pra cinema E tudo Assistindo filme Que não tem nem legenda Nem nada Tudo ele em inglês Pra poder forçar a barra Mesmo Pra tentar aprender Porque é só assim Que a gente aprende É só se esforçando Se você ficar Pensando Que você vai aprender inglês Do nada Não vai Não cai do céu Igual o dólar Ele não cai do céu Entendeu Uma coisa que eu acho engraçada É as lojas de carro Olha o tanto de carro Que tem nas lojas Pra vender Aqui é a loja da Jeep Olha o tanto de carro Meu amigo É Renegade É Grand Cherokee É Cherokee A Fulmaria Aqui já é a A Mercedes Loja da Mercedes Aqui é a loja da Cadillac Olha só as Escalei de zona Aí em cima Olha a coisa linda Olha o tanto de carro Você tá doido É muito carro É engraçado Como tem tanto carro Pra vender aqui na América Muito carro Então pessoal No finalzinho desse vídeo Tô chegando aqui na igreja Essa igreja fica em Pibari Tem bem na divisa De Pibari Com Salgos Entendeu? Salgos também É uma cidade boa Pibari também Salem Denver Beverly Tudo cidade boa Entendeu? Agora cidade ruim E é Linn Por exemplo Linn fica entre Essas cidades Olha lá Se você ler na placa Tá lá Linn Sampscot Aqui do lado Tá vendo? Salem Street Linnfield Center Linnfield é uma cidade excelente Só que é uma cidade Mais de rico Entendeu? Então pra imigrante Recém-chegado Não sei se vale tanto a pena Porque as vezes Vai ser um pouco mais caro O aluguel Mas como o aluguel Tá meio que igualado Tá meio que igualado Então vale a pena também Porque Linnfield É muito perto de tudo É pertinho de Salgos Colado Inclusive esse carro aqui Eu só carrego em Linnfield Tem um stand da Tesla lá E também eu fiz um plano No paneira E lá tem um paneira Então eu chego lá no paneira Pego meu café Pego meu suco De graça Praticamente Pago 12 dólares por mês Pra beber um suco por dia Cada suco daquele é 4 dólares Então se você tomar 4 3 deles Já dá o valor que Caramba Segura filho Eu falei que não tava tão rápido Ainda bem que o Bahia Não tava tão rápido É Senão eu ia bater na cabeça ali Ia mesmo Mas eu fiz uma curva Meia dramática aqui Mas deu certo Enfim pessoal Tô chegando no Guto Aqui agora E chegando vivo Graças a Deus Filmei tudo pra vocês aí Eu tenho que ver depois No final desse vídeo Pra ver a reação que eu tive Olha lá A igreja tá aí Aqui é uma igreja E ali do outro lado É outra Tem duas Tem uma aqui E tem outra ali do outro lado Entendeu? O mesmo prédio Aqui é o É onde tá o Onde fica As pessoas dessa igreja E ali é a da outra Tá lá meu colega E a esposa dele Chegou agora também Então é nóis Vamos que vamos Tamo junto Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Valeu Tamo junto aí E olha aqui fora Filho Ainda tem neve Não é limpa? Vou pegar um dinheirinho aqui Pra fazer uma oferta Lá dentro Entendeu? Oferta Oferta Padreoso né Filho Vou mostrar aqui pra vocês Aqui fora rapidinho Vai colocar seu tênis Ou vai de croque mesmo? Aí ó Tem neve aqui ainda Gente Aqui é um lugar Onde mais nevou Tá vendo? A mesma questão de neve Tá fazendo 10 graus É porque essa neve Tá demorando pra descongelar Aqui ó Então é nóis pessoal Tamo junto aí Tchau 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 Tchau